Nossa, José de Abedias é fenômeno. Os mais antigos aqui de Baixar Grande é ele. Tinha os melhores ovos. Isso. É muito orgulho pra gente aqui de Baixar Grande. Tua, hoje eu tô aqui na cidade de Baixar Grande, Bahia. É isso aí. Voltei de novo. E hoje nós vamos conhecer aqui, Tua, um criatório de galinha balão. Não tem jeito, né? Se você não conhece a galinha balão, fica aí pra você poder conhecer. E cada galinha é mais bonito que a outra. E aqui nós estamos em Baixar Grande, como eu falei, no criatório do Bidal. É isso aí. Tem vários criadores aqui em Baixar Grande. Que às vezes não eram conhecidos antes, mas agora vai ser conhecido. A gente veio aqui pra poder mostrar as aves de todos eles. Então, vamos conhecer aqui a criação do Bidal em Baixar Grande, Bahia. Vamos ao vídeo. Tua, chegamos aqui agora. Vou apresentar pra vocês o criador aqui. Bidal, chega aqui. Tua, esse aqui que é o Bidal, que é o criador aqui, proprietário aqui das aves aqui, Balão. Bidal, eu vou trazer aqui pra você, Nmax, pra você poder saber o que é isso aí. Isso aí, Bidal, é um núcleo, vitamina e mineral, pra você utilizar principalmente os seus pintinhos agora, que tá desenvolvendo. Então, vai melhorar o desempenho, vai dar mais produtividade, vai evitar doença e tudo mais. Vai ser um parceiro do Criatório Neves. E é isso aí que você vai utilizar agora, pra você melhorar muito aí o desempenho das suas aves. Valeu, Rodrigão. Beleza? E quem quiser comprar o Nmax, turma, tem lá no site lá, nmaxaves.com.br. Pode adquirir pra você utilizar nas suas aves, que é show de bola. E turma, então agora, vamos conhecer as aves aqui do Bidal. Tem muita coisa boa. Vocês vão ver que coisa bacana que tem aqui. Vamos lá? Vamos continuar aqui. Turma! E aqui nós chegamos já no Bidal, que é a primeira visita que a gente tá fazendo aqui em Baixa Grande. Bidal, aqui você já cria a galinha balão há quanto tempo? Desde 2019. Desde 2019? Rapaz, e assim, como é que você conheceu essa galinha, Bidal? Eu conheci a galinha balão através do meu amigo Nelde Daniel. Aham. E aí, como é que foi? Ele chegou pra te apresentar ela e falou, ah, tô criando uma galinha lá que é boa demais. Cria ela também, já que você tem espaço lá na roça, como é que foi? É, ele tem um campo de futebol. Babinha lá, todo final de semana. Babinha, turma, quem não sabe, é uma peladinha aqui no lugar, é um futebolzinho, né? Isso. Aí, quando chegou lá, a gente ia às árvores bonitas, a galinha balão. Na casa dele? Isso. Aham. Aí eu fui lá e falei, Nelde, tu quer me vender um pinto disso? Eu vendo. Aí eu peguei por 100 reais, nesse tempo. Era 100 reais um pintinho? 100 reais ele me vendia. É que já era caro, hein? Isso aí foi em 2019. Então, nessa época, a galinha já tava começando a espalhar, já que tava a fama dela, né? Que é uma galinha grande e tudo mais. Isso. E aí, como é que foi? Você pegou o pintinho, começou a criar, como é que foi essa história? Comecei a criar, ficou um gala, aí eu fui e comprei uma franguinha. Essa franguinha foi mais cara, eu comprei 300 reais. E aí, hoje eu tô aí, nesse plantel, devagarzinho. E o plantel dele é bacana, é diferenciado. Eu tô com os assistentes aqui, tá uma nora ali comigo, tá o B. O B, pega um gala, aquele gala ali que eu não vou mostrando aqui, enquanto a gente vai bater no papo. E assim, de 2019 pra cá, a finalidade de você começar a criar foi o quê? Você pensou em comércio ou mais é, ah, eu quero ter uma galinha lá em casa, lá e não vou criar essas galinhas que é empírio não, vou pegar uma galinha boa. Comecei a criar, melhorar a genérica, né? Aham. E aí também fui ganhando dinheiro. Então você já faturou, já desde o início das galinhas? É. Já vendia o quê? As aves, vendia o quê? Prazer aí, B. Comecei a vender pintinho. Comecei a vender pintinho. Olha só, turma. O que a gente tá falando, ó, é isso aqui, ó. Olha que galão bonitão. Que cor que é isso aqui, ó, Bidão? É o caboclo. É o caboclo. Olha que cor maravilhosa, olha. Isso aqui é a galinha balão aqui, em baixa grande, ó. E isso aqui é um galo que tem quantos anos? Esse galo tem uns quatro anos. Quatro anos? Olha só. Que maravilhoso. Então, ela é longeva, né? Ele dura muito tempo, vamos dizer assim, né? E até hoje você tá cruzando bem, tirando um pintinho. Que lindo, né? E um galo que pesa o quê hoje? É Rodrigo, né? Aham. Eu nunca pezei ele, não, Rodrigo. Mas eu acho que ele peze uns quatro quilos, quatro e meio. Quatro quilos e meio. Turma, porque aqui o que acontece? É um reprodutor e é uma ave que não é pra poder ficar pesada. Mas se tratar ela na ração pra corte, pra poder engordar, quanto que você acha que uma ave dessa chega? Uns sete quilos. Sete quilos. É absurdo. Olha o tamanho do galo, olha. Coisa mais... Coisa mais maravilhosa. E a balão, o Bidão, a gente já viu várias aí, né? Tem algumas características bem marcantes nela, que é esse tupete, né? Tupete, que é, às vezes, alguns têm as pernas no pé e tudo mais. Quando você vai selecionar as aves, você tem alguma preferência assim pra escolher? Ah, eu quero nessa cor, eu quero naquele padrão, eu quero com tupete, como é que funciona? Eu gosto de combinar com tupete, senuja no pé e o rabo mais baixo. E o rabo mais baixinho. Olha só, que lindo. Vamos pegar uma galinha aqui agora. Olha pra mim. Olha o pôzudo, hein? Abre dele reto, traz aqui, Bê. Essa aqui, olha só, que maravilha. A galinha é pra ser mais pesada que o galo, não é? Pesada. E na balão, uma coisa que a gente já observou, que a galinha, às vezes, ela vale até mais do que o galo, em alguns casos, porque ela parece que sai umas coisas mais bonitas ainda do que o galo também, né? Olha só, que maravilha. Essa aqui é considerada mottled, porque ela tem alguns detalhes aqui, é milflores? Como é que é? A gente chama mottled de preto, né? Mottled de preto. E esse tupete, olha que lindo. Que bacana. Essa aqui é filha desse galo, não tem problema não é, ó. Ah, é? É. Olha só. Então ela já tá aqui no celular até há muito tempo. É, ela já tem uns 4 anos. Essa galinha tem 5, 4 anos também? Em 2019, ela já é filha do frango, tem uns 4 anos. E ela produz ainda, velho? Produto. Produto. Que bacana, turma, olha. É maravilhoso essa raça, né? Uma raça diferente. Até pessoas fora do Brasil, fica doido querendo ter. Opa, calma, então tá, vou te soltar. Porque não existe isso aqui fora. Isso aqui, as pessoas, às vezes, conseguem fazer o quê? Uma galinha pesada, consegue fazer uma galinha com pena no pé, consegue fazer uma galinha pintada. Mas tudo ao mesmo tempo, aí é mais difícil. Foi feito aqui em Lacha Grande. É por isso que é, que essa raça, ela ficou assim, tão procurada no Brasil, né? É. Quando você conheceu, você conheceu através do Enel ali. Você chegou a participar de feiras, essas coisas ou não? Como é que foi? A divulgação que vocês faziam aqui na cidade, como é que era? As pessoas já vinham querendo comprar aqui? Como é que vocês vendiam? É, eu passava a panela do Enel. A Enel conseguia os compradores pra mim. Aham. O meu companheiro é mordeira. Você já tem a genética dele, né? Aí fica o fácil pra mim entrar no ramo. Pra poder vender. Vidal, e assim, quando você começou lá, você falou que pegou lá a genética lá do DEL. E você tem genética, porque na Galinha Balão tem muitos criadores que falam até que é o pai da ave, né? Que começou dele e tudo mais. Mas a gente sabe quando a gente vem aqui no Embaixa Grande que tem vários criadores que já criavam, trocavam as aves entre si, etc. Qual a genética de quem você pegou as primeiras aves aqui, além do Mel de Daniel? De Souza. Souza, que é o... Ele fala o mestre Souza, né? É, ele também é um grande criador aqui, antigo, né? De Baixa Grande. E tem um... Olha só, José de Bidias é outra pessoa também que é muito conhecida. Quem que era o José de Bidias, assim, aqui na cidade, pra Galinha? Ah, José de Bidias é... é fenômeno. É mesmo? Um dos mais antigos aqui de Baixa Grande ainda. Tinha as melhores aves? Isso. É muito orgulho pra gente aqui de Baixa Grande. Dele? Uhum. Então, assim, então os criadores antigos que levavam a raça, enquanto às vezes antes ninguém dava valor, porque a ave, ela apareceu agora em 2019, só que não é de 2019 que ela começou. Tem quanto tempo que essa galinha tem aí? Tem tempo. Desde o tempo dos nossos avós aí, que já vem falando dessa galinha, Baixa Grande. E o pessoal não dava tanto valor, porque o pessoal até contava aqui pra gente. E ela vendia essa galinha, às vezes, aí a 15 reais uma unidade, 50 reais, a 2 a 10 reais, né? E quando as pessoas de fora começaram a enxergar uma ave maravilhosa, bonita desse jeito, aí que começou a valorizar bacana e começou a ter um preço diferente. Então, é algo assim que, pra cidade aqui, é muito importante ser valorizado, né, Vidal? Os criadores daqui pequenos, etc., porque saiu daqui e eles não querem nada mais do que o justo, né? De falar de onde saiu a genética, que eles criam aqui de verdade, não são criadores que começaram agora a pouco tempo, eles já criam pai e avô, já criam há muito tempo, eles só vão mantendo essa tradição praticamente, né? Que muitos não ganham dinheiro. É verdade. Muitos só criam porque gostam. Eles criam por amor, né? É. Os criadores, que eram antigos, eles criam por amor porque gostam mesmo. E não tem negócio de matar, ela nem vale 3 mil reais, não, eu vou comer ela hoje. Não quero nem saber se ela vale 3 mil reais, eu vou comer. E é assim que funciona, né, os criadores aqui. Nós vamos mostrar agora, turma, pra vocês verem as ave de perto, pra vocês entenderem o que que eu tô falando. Vamos pegar elas aqui e mostrar de pertinho. Seu Zé de Bidia, você tem a genética ainda aqui então? Então quando você começou lá atrás, você não perdeu ela não, você manteve. É, eu quis ver ela com um amigo. Ah, tá. Olha só, turma, que maravilha. A pelugem dela, né, que é a coisa mais maravilhosa do mundo. Muita pena, né? E a coloração, linda. E a galinha, ó. Pesada. E grande também, né, ô, Bidão? Quando você iniciou, né, que você viu essas galinhas pesadas, que você começou a tirar os pintinhos daqui, você já viu diferença assim de outros que teve criação? É diferente. Logo, fica grosso, né? Você vê logo que é um animal diferente. E vocês aqui, quando vocês começaram, vocês também consumiam ela ou mais deixaram a paramentação? A gente consumia mais da outra. Da outra. Acho que você fica com dó de matar. A gente vê pintada, bonitinha. Olha só, que coisa maravilhosa. E agora, vou pegar o galo pra vocês verem ali, né, de pertinho, pra vocês entenderem o que é isso que a gente tá falando, ó. E a caipira, né? Ela é rústica. Não tem esse negócio de ficar com muita frescura com ela, não. Olha o tamanho do galo. Vê se vai caber na câmera, Leonora. Tem que acertar a câmera. Tem que acertar? Ó. Esse bicho é fogoso. E esse galo aí? O que você me fala dele? Esse galo aqui é uma das cores mais antiga que tem, o caboclo. A balança começou do caboclo, né? Começou do caboclo. É. Eu gosto muito desse galo. Aqui no círculo, muito... Que enorme. Olha o tamanho dele. É enorme mesmo. O tamanho dele é absurdo. É. Uma barbela grande, bonita, né? A crista também, muito bonita. Coisa mais maravilhosa. Mas a cor dele, é uma cor trunco, né? Se você cruzar o caboclo com aquela galinha preta, por exemplo, não quer dizer que vai sair nem caboclo nem preto. Vai sair um trem doido qualquer. Sai, às vezes, um mil flores, né? Sai, às vezes, um branco. Então, assim, porque a genética da balão, aqui de Baixa Gang, principalmente, ela tem muito sangue de todas as cores, de todo tipo nela. Então, o que fixou nessa ave foi o quê? Gigantismo, que é a ave pesada e grande, mas a cor não fixou nada ainda. Se cruzar uma preta com a preta, a gente sai outra cor. Porque joga, né? Joga todas as cores. Olha que coisa maravilhosa. Olha esse galo. Lindo demais mesmo. E, turma, nós vamos ver as outras ainda. Vocês vão ver tudo de pertinho, para vocês entenderem o que a gente está falando. Vamos pegar outra aí, para a gente mostrar para vocês. E essa aqui, turma, ela é muito mais pesada do que a outra. Deve ser, praticamente, um quilo mais pesado do que a outra, né? De bobear. A bicha é bruta mesmo. Então, assim, a genética também, ô Vidal, de quem ela veio e o que você vai fazendo aqui, a escolha do galo certa, etc., manda muito nos cruzamentos, né? Se você pegar qualquer um e cruzar qualquer um, não vai dar uma coisa boa. Então, isso é importante. Você escolher as aves certas para cruzar. Não é só a beleza, né? Tem que ter todo um... Quando você vai escolher, assim, uma ave, você fala assim, vou cruzar essa galinha aqui, né, porque eu gostei dela. O que você busca, assim, na ave para você fazer o cruzamento? Eu busco mais incorporação no animal. Aham. E... Como fala? Tupete? Tupete. Tupetezinho dela. Tem murha aqui no pé, ó. Tá vendo? Olha só. Todas aqui tem um peluzinho também. Uma característica dessa ave. Ela é genética de seu Souza e de Nécio Daniel. Ah, tá. Você cruzou os dois. Os dois, tu. E aí? Olha que linda. Tô monstro, ó. E aí, Tom, quando você vai cruzando também, várias vezes, um galo com a galinha, sai muita coisa parecida. Vou mostrar um galo para vocês verem, ó. Pode soltar aqui? Só. É irmão. Irmão? Olha só. É mesmo assim. O galo, ó. O mesmo é o penúgio. Nossa, o ajudante B tá aqui, ó. Novo. E aqui, ó. A galinha é mais pesada. É o que a gente fala. A galinha, ela tem, às vezes, mais peso que o galo. Olha a coloração muito linda, ó. E esse galo aqui, então, fica do mesmo cruzamento. Esse galo é meu amigo. Peguei dele. Peguei dele. Peguei dele. Não, viu? A espora nem saiu ainda, tu? Pensa bem, esse galo tem o quê? Uns cinco meses? Nem cinco meses de bobear. Tem sete meses. Sete meses? Porque a espora, tchau. A zerada aqui, geralmente, essa ave, ela é um pouco mais tardia mesmo no crescimento, no desenvolvimento. É um galo, às vezes, com cinco meses, já começou a dar espora. Esse aqui nem começou direito. Olha só o que foi maravilhoso. Tamanho nada. Nem tá baixando a galinha ainda, não. E o outro, você pode ver que ele já é mais formado. E essa aqui, ó, Bidal, é uma cor trunfo aqui na balão, né? É a perdiz dessa aqui. Por que essa cor aqui é trunfo? Sabe falar? Não? Fica pra vocês, turma. A cor perdiz, ela é trunfo, porque ela é a base, às vezes, da mil flores. Então, você quer fazer uma ave mil flores? Você vem na perdiz, e aí, a mil flores é o quê? É a troca da pena aqui. A troca da pena, não. Ela tem três cores aqui na pena. E a perdiz, ela já tem isso. Só que o que a gente faz? A gente pega um galo de outra coloração, vai trocar essa cor de pena aqui. Uma dessas cores aqui vai mudar. Vai mudar pra vermelho, vai mudar pra frio, vai mudar pra branco. E aí que dá o show com a mil flores, né? E essa aqui é uma perdiz, já tem um mil flores nela aqui, né? Que ela já tá com um pouquinho aqui de coloração branca na pontinha aqui, ó. E o mesmo fazia, né? Tem um pinto dentro aqui, aí. Tem? Um pinto dentro aqui é mais linda, né? Tá brincando, eu vou querer ver esse pintinho aí pra mostrar pro pessoal. Olha a coisa mais linda. Chique demais a conta. Ih, mesma coisa, Tomor. Essa aqui é um pouquinho mais leve que a outra, mas muito pesada. De 3,5 para 4 kg, facilmente. Traz aí bem essa outra aí. Eu tô mostrando aqui pra vocês verem, Tomor. Pra vocês entenderem o que a gente tá falando. Parece o outro, Mariana. Esse aqui é o quê? É irmão do outro? É pai? O que é que ele é? Tem nada de parecer depois do outro. Mas olha o tamanho. Grande demais. Esse daqui é a galinha-balão, né? Aham. O Divaldo? Olha que coisa linda. Muito bonita. As cores são maravilhosas. E é o show da galinha-balão, né? É o padrão de cores diferentes. É uma barbela enorme, ó. Olha a crista dela também. Coisa mais linda do mundo. Vou dar uma voltinha aqui também. E mostrar como é que o Bidal, coisa das aves dele, bateu mais um papo. O Divaldo, vamos mostrar aqui as baias pro pessoal ver, ó. Vocês vão ver aqui no fundo aqui, ó. Uma baia de motrad com o caboclo. E vai ter as imagens passando pra vocês entenderem aí também. Por que você exerceu essa baia aqui? O que você busca nela? O que você busca aqui é melhorar a genética. Tirar as motrad. Ah, você pensa em tirar a motrad. Então pra tirar a motrad não tem que ter um galo motrad também, não? Não, porque o caboclo também joga. Se tiver a galinha motrad, ele vai jogar. Nem sempre vai jogar todos, mas vai jogar. Vai jogar a sua maioria. E aí é o selecionamento que você vai fazendo. Depois você seleciona de novo, busca mais pintinhos motrad. Eu vou ver os pintinhos daqui a pouquinho pra vocês entenderem como é que é. E aí volta de novo aí até você chegar às vezes num galo também do jeito que você quer. É, no futuro eu boto um galo motrad dela. Vim com ela. Vai sair só motrad, né? É, porque se você for querer comprar um galo motrad de hoje, quanto que sairia aqui? Mesmo aqui embaixo é grande. Galo motrad hoje é 5, 6 mil. É o que é mais barato fazer, esperando um pouquinho, um ano, seis meses e fazer um galo. Vem cá pra vocês crescerem mais. Aí aqui como é que é a estrutura? Vai passando por aqui? É, que tá. Vamos passar lá pra gente poder conhecer lá. Bem bacana, né? E a estrutura, o Vidal, pra criar esses galos? Não precisa de muito, mas elas adaptam em coisas simples mesmo, né? Vem cá, ó. Vem cá pra você ver os pintinhos aqui. Vem cá pra você ver os pintinhos aqui. Que coisa bacana. Vai, olha lá, não olha. Que luxo. Deixa o Vidal pegar alguns pra gente poder ver aí. Vamos mostrar aqui de perto pra vocês poderem entender o que a gente tá falando. Esse pintinho tem qual idade, Vidal? Esse pintinho tem 15 dias. 15 dias? Você tá brincando? Olha só o tamanho desse pintinho com 15 dias, turma. Não tem lógica, não. Olha aqui. Olha que absurdo. Um pintinho normal, turma. Com 15 dias. Ele não tá do tamanho nem da perna desse aqui, da canela dele aqui, não. Que coisa vai. Realmente aqui, não tá nem perujado ainda não, aqui, ó. Tá? Com o estolão ainda. Olha aqui. A grossura. Meu Deus do céu. Olha aqui. Que coisa maravilhosa. Grande, grande mesmo. Isso saiu da luz ontem, Ciccino. Saiu da luz ontem. Agora que você tá colocando eles. Isso aqui, eles tavam lá embaixo. E aquele ali, ó. Aquele pretinho com a base lá, amarela. Olha lá, pega lá pra gente mostrar pro pessoal. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Vidal já deve saber. Que cor que vai sair esse aí no final? Vai ser o Motos. Vai ser o Motos, ó. Olha só. O Motos, ele é. Ele nasce assim, ó. Feito mais clarinho. Em cima, mais pretinho. E depois, quando ele vai crescendo, ele vai pintando. E aí ele vai ficar o Motos. Aqui já tem algumas peninhas aqui, ó. Já começando a formar a Motos. Porque na medida que ele vai trocando de pena, ele vai mudando a cor também, né, Vidal? Vai mudando a pena. Olha que coisa linda. E grande. Quinze dias, Tom. Vocês não tem ideia. É o tamanho que tá isso aqui, ó. Olha a minha mão. Vocês entenderam o tamanho que tá o pintinho. Muito grande mesmo. Tem mais algum que você quer mostrar aí? Tem outros pinta aí. Tem outros? Vamos ver os outros, então. Tá dando de lá? Vamos lá. Rapaz, olha só, Tom. Olha que coisa maravilhosa. Que cor linda. Isso aqui é o Mil Flores, Tom, ó. Ele tá hoje todo branquinho assim, ó. Mas, no dia que ele vai desenvolvendo, ele vai formando. O branco, às vezes, vai desaparecendo um pouco e vai vindo a penugem dele. Preto com vermelho, ó. Que é isso daqui, ó. Isso é o Mil Flores. Aqui, ó. Aqui já tá o Mil Flores bem já. Aqui é uma fêmea, né? Ó. Já tá o Mil Flores bem formado. Mais linda. Tupetinho já formadinho também, ó. As linhas dele estão bem características, né? Linda demais. Isso aqui. Também é um Mil Flores, né? Vamos ver se eu tô fazendo uma freira aqui. Olha só o Mil Flores, ó. Esse aqui já tá com menos penuja. Fala, rapaz. Fala, rapaz. Bem menos penuja. Tá grande demais. Qual a idade desse pintinho que você pegou aí? Mil Flores? Aham. Mil Flores tem uns 35 dias. 35 dias? Rapaz, já tá com a mesma galinha coelhideira. Olha só a galinha coelhideira pra comparar aqui. Deixa eu mostrar pra vocês entenderem. Ó. Aí. Aí. Olha só. Esse aqui tá mais novo, né? É. Várias idades. Várias idades aí. Olha só o pintinho. Tão cheio. Tem mais. Tem mais ali do outro lado? Vamos ver ali do outro lado também. Aqui, turma, ó. Pesado. Já tá com um... Um pílho e duzentos aqui facilmente. Talvez até mais. E aqui a cor já começou a formar, ó. O motlet. De preto. Olha que lindo. Esse aqui deve ter o quê? Uns 60 dias ou menos? Tem mais de 60 dias. Mais de 60 dias? Pesado. E esse aqui, ó. É o que a gente fala que é Mil Flores, ó. E aqui vai mudar tudo. Essa cor aqui de hoje, o galo, às vezes, ele fica totalmente diferente. Vai ser Mil Flores, mas a coloração vai ser muito diferente. E às vezes é o que dá, o que ele tchana a galinha, balão, né? Porque você não sabe o que vai ter no final. Olha que lindo. E aqui é aquela bairro que a gente mostrou os galos, ó. Essa diamete aqui, aquela galinha foi do Nero Daniel. Aquela vermelha aí. Aquela vermelha. É. Essa outra ali é a perdiça. Chega aqui, ó. Vou mostrar um detalhe aqui, ó. Para o pessoal entender também. A estrutura, turma, que o pessoal cria aqui, O que eles prezam, que a gente observa? Um espaço grande, né? O espaço aqui é um espaço grande. Deve ter que, sei lá, mais de 30 metros quadrados. Talvez até 50. Para quantas galinhas? Três galinhas e um galo. É. E o ninho e tudo mais. Olha aqui, turma, ó. Tem um capuzete dele aqui, ó. O ninho, o coxo. Ele utilizou aqui para o ninho com palha. Comedouro simples. Trata com muito milho também, né? Você não dá ração não, só milho. Milho e ração. Milho e ração azeite também. Então, é uma criação simples. Por isso que a galinha é interessante. Ela é criada rústica. Ela é criada bem simples. E consegue esse resultado. Não tem um segredo assim, que fala assim, Ah, eu dou uma planta que tem aqui embaixo a grana. Por isso que ela cresce, não. É escolha mesmo das aves, selecionando. E conseguir chegar nesse padrão, né? Muito bacana, né? Vamos ver a outra baia ali também. Hoje você está usando ele em algum cruzamento, não? Não. Está com pouca ave. Aqui o pessoal fala que está com pouca ave, porque está com umas 20, 30 galinhas. Está com pouca. Apesar que faz muita coisa com 20 galinhas, né? Com 10, 15 galinhas, faz trem demais. Os galinhas fortes, a perna dele, a sua sua grossura. A pata dele, o tamanho dela, coisa absurda. Muito bacana. E aqui é o quê? Era um curral ou o que era aqui? Era um curral. E adaptou. É um cicito criatório. Adaptou para o criatório. Galinha, para eles aqui, é mais importante do que criar a vaca. Mostra aquilo ali, olha. Mostra os frangos ali, olha. Novo. Esses aí são filhos de quem? Esses aí são filhos de um galo, tornezinha galego. Ah, tá. Você guardou a genética aí, né? Olha o que é isso. Ah, você tá fechado aí. Olha o que é lindo. Manso, manso, manso. Ih, esse galão aqui. Mostra o grande, hein, rapaz? Que coisa absurda. Esse galão aí, de onde você saiu? O frango aqui é... Um galo que eu peguei na mão de um galo. Aham, parceria. Eu peguei por ele. É um frango muito gostoso. Redondo. Redondo, né? Mil flores. Novo, novo também, né? Tem o quê? Um sete, oito meses? Tem nove meses. Que coisa desse coisa, olha. O galão nem tá galando direito, né? Tá começando agora também, né? Ó, já tá formada aqui a veluja, ó. Olha que coloração linda da tenda, né? Maravilhosa o que o sol tem aqui embaixo aqui. Chico demais, né? Muito bonito. Turma, e essa aqui foi a visita aqui no Bidau, ó. A gente tá com o Jobson, que é o presidente da Associação de Criadores da Galinha Balão. De onde? De Baixa Grande. De Baixa Grande. Tá com o Sanazar, nosso amigo, que viabilizou tudo isso aí também junto com o Jobson. Beleza. É, que tá ajudando a gente aqui nas visitas e tudo mais. E Sanazar, é importante, né? Essa visita que a gente tá fazendo aqui junto ao Bidau. Ó, que vamos colocar assim, tem muito criador e às vezes ele tem aves boas, como a gente tá vendo aqui. Mas ainda ele não tá muito conhecido no meio do pessoal, porque aqui tem muito criador, gente. Você não tem ideia. Aqui, por baixo, assim, quantos criadores você acha que tem? Rapaz, a gente estimava 47. Mas agora, por incrível que pareça, a gente estando com o nosso amigo Danilo, a gente tá descobrindo que tem muito mais. Criadores que a gente nem imagina em algumas regiões aqui e que ele deu um toque pra gente que a gente vai fazer a visita. Não agora, mas na próxima. Então, eu creio que hoje vai chegar a quase 60 criadores. É, sim. E assim, criador, 60 criadores, Toma, que tem as galinhas mesmo, tem quantidade de galinha, né? Igual a gente viu aqui no Bidau, tem as baias direitinho, que gosta de criar e tudo mais. Jovens, e assim, qual que é a importância desses criadores, assim, também estarem participando da associação, pra eles estarem presentes e as pessoas descobrirem eles? O que você acha que é importante esses criadores fazerem pra poder participar junto com todo mundo? A importância é a visibilidade, né, e eles terem como escoar seu produto. Porque, como a gente sempre fala, às vezes o pessoal tem um animal até bom lá no criatório, mas não tem visibilidade, não tem o conhecimento. E através da associação, através de uma filmagem, que nem o criatório, né, se deslocou de muito longe pra vir aqui fazer, a gente pode estar divulgando os animais desse pessoal e eles podem estar vendendo seu produto e manter, né? É que a gente sabe que hoje pra manter um plantel é difícil. E quando você tem de onde tirar uma renda pra poder sustentar os animais e tirar um lucrozinho pra si também, é muito importante. Então, nosso objetivo é esse, é que essas pessoas tenham a visibilidade pra que elas possam estar divulgando seus animais e possam estar vendendo. É, isso é importante, o trabalho que a gente veio fazer aqui, né, junto ao Bidau e os outros criadores que a gente vai visitar, é estar mostrando a criação, pra vocês verem o que que é as aves, o tamanho, né, porque tem muitos criadores hoje no Brasil que a galinha ela ficou famosa e espalhou, mas aqui desde sempre manteve a genética, né, Vidal? Você cria desde 2019 que você falou, né? 2019. E você nunca parou de criar, sempre tá criando e pra manter as aves você precisa de vender também, não tem jeito, né? Tem jeito, né? É um nível de sustento pra gente manter as aves, sempre vendendo, né? É, porque a primeira coisa que o pessoal aqui cria, turma, não é pra ganhar dinheiro, é diferente. Eles criam aqui porque eles gostam, porque é amor mesmo pela ave. Aí a segunda coisa, ou terceira, ou quarta, ou quinta, talvez seria o dinheiro que é pra poder manter mesmo o negócio, não é nem pra falar que vai ficar rico com a criação de galinha. E se uma pessoa que fala assim, ah, eu gostei das aves lá do Vidal, quero comprar com ele, como é que a pessoa te acha? Então, o WhatsApp. WhatsApp? Qual que é o seu WhatsApp? Fala aí que ele já vai divulgar. 7-4-9-9-9-7-7-5-3-5-6. Pronto, aí vocês ficam todo doido pedindo, cadê o contato do Vidal? Assiste o vídeo até o final, que esse contato já tá no final. E se, porventura, você perdeu lá, não achou o telefone do Vidal por algum motivo, tem também o Instagram da associação, né, ô Jó? Qual que é o Instagram da associação? É... Ah, eu... Por que que ele não lembra? Porque eu criei pra ele, que eles não tinham também, não. Agora, rapaz, vocês têm que ter um contato base. O Instagram é novo, a gente não decorou ainda, né? Mas você vai decorar agora, sabe como é que é o Instagram dele? Galinha Balão Baixa Grande, como é que você não decora? Galinha Balão Baixa Grande, esse é o Instagram da associação. Você bateu lá, você já vai localizar, porque aí você já chama o Jó, você já tá conectado lá, né, Jó? Isso, e lá você vai conhecer todos os criadores, né, que fazem parte da associação e que vão tá fazendo a filmagem, vai ter fotos, vídeos dos animais de todo mundo, e aí você é só chegar lá... Escolher quem que você quer. Escolher quem você quer, que a gente vai tá agilizando aí pra tá entrando na compra, né, venda de obras, de pintinho, de matrizes, que tiver disponível, que for mais acessível pro comprador. E, turma, o que a gente tá fechando com os jovens? Não sei nem se podia falar aqui não, mas eu já vou falar de uma vez, que aí já fica no vídeo. A gente tá fechando aqui com eles, pra ajudá-los aqui na venda, na divulgação. E esse é o que a gente veio fazer aqui, é ajudar a mostrá-los com esses criadores novos, e, se quiser comprar, às vezes, o Bidal, ele não tem ali todo dia pra poder ficar respondendo, porque esses vídeos, geralmente, o senador pode falar. Quando sair o seu vídeo, como é que foi a procura e o WhatsApp? É, na realidade, quando... Com uma semana, mais ou menos, que o vídeo tava já rodando, né, eu já não tava conseguindo mais nem atender a demanda. Hoje eu tenho uma planilha que tem mais de 70 pessoas aguardando ovos, né? Pra mandar. E tudo foi proporcionado pro meu criatório através do vídeo. A divulgação extraordinária, entendeu? O trabalho que vocês fazem é tanto que o nosso interesse de trazer, fazer essa parceria, trazer você de novo pra Baixa Grande, porque a gente viu a repercussão, né, muito boa de vendas, né? Aqueceu muito o mercado. E tem criadores, Rodrigo, que nunca, ninguém nem ouviu nem falar o nome. Tem cara aqui que vai ser filmado, o criatório dele, que tem 30 anos que cria Galinha Balão, e nunca saiu o nome dele em local nenhum. O pessoal tinha os atravessadores. Comprava dele, revendia. Ia lá, comprava e revendia preço que não é bom nem falar, entendeu? E, turma, o que acontece? O principal detalhe é que a procura é tanta que não tem como atender, né? Não tem, não. Não tem como atender. Eu mesmo não tô conseguindo atender. Então, o que a gente quer fazer? A gente quer unir todos os criadores, porque se o Nazar não dá conta, pô, o Bidalgo tem muita galinha e ele consegue também ajudar a atender. Então, vamos botar o Bidalgo também pra poder ajudar na venda, né? Que pra ele é interessante, que se ele vender ali 4, 5 dúzias, 10 dúzias no mês ali, ele garante aí a ração pras galinhas durante um bom tempo. E é o que a gente quer fazer, né, Jó? Isso, com certeza. Eu queria aproveitar aqui a oportunidade e agradecer nosso amigo Danilo, que tá acompanhando a gente aqui, né? É um apoio aí que a Prefeitura tá nos dando, a Secretaria de Agricultura. A gente queria agradecer aqui a parceria dele aqui, que tá nos seguindo aí com o transporte e nos dando um apoio muito grande. Bacana. Danilo, obrigado, Danilo, também, que tá apoiando tudo aí. E essa foi a visita aqui no Bidalgo, que foi a primeira, né? Vocês viram aí as aves dele, vocês já tem um contato aí, Instagram, né? Depois o Bidalgo vai fazer um Instagram também pra ele bonitinho ali, pra gente poder ajudar a divulgar também aí, pra ele postar as fotos dele e tudo mais, e comprar. Mas foi só a primeira, tem muito mais. Vocês vão ver uma série de vídeos aqui em Baixa Grande, com diversos criadores que vocês nunca ouviram falar, mas agora vocês vão ouvir falar, né? E vão ver as aves dele também. Toma! E olha só. Depois da visita aqui, depois conversamos, o Bidalgo deu um presentão pra gente aqui, ó, da genética dele. Mil flores, luxo, né? Tá aqui com o padastro do Bidalgo também, que chegou um pouquinho depois dos vídeos, né? Não apareceu tanto não, mas ajudou nas fotos dele também e tá dentro. Obrigado, Bidalgo. Fica tranquilo que a gente vai levar lá pra Minas e São Paulo, ó, nós vamos levar pra São Paulo também, e vai criar sua genética lá e ajudar a divulgar o nome seus aqui, seu criatório também. E agora sim, agora nós vamos embora. Vamos partir pro próximo, tem mais gente pra poder visitar hoje. Obrigado, Toma, valeu, e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.